Bom, pessoal, boa noite. Eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem e mostrassem um pouquinho da proposta de trabalho, como é que foi a elaboração do TIG1, os desafios, as expectativas. Bom, meu nome é Marcos, começando o primeiro período de jornalismo e nós fizemos um trabalho a respeito da credibilidade do curso que a UNBH oferece, que é de comunicação social com ênfase em jornalismo. Então, nós entrevistamos o Jean-Luc Xavier, a professora Virginia Palmer, que já lecionou no UNE há 13 anos, então é uma pessoa que a gente tem bem como referência para ele ter tanto tempo de casa. Quando nós fizemos a entrevista com o Jean-Luc Xavier, que trabalha no lado do TTI, nós sabemos que na imprensa tem muita gente famosa aqui em Minas Gerais que formou a UNBH. Então, eu acho que na hora de a gente escolher, é claro que a gente quer ser bem-sucedida, a gente quer ser reconhecido e conhecida pelo nosso trabalho. Então, nós fizemos a entrevista com o Jean-Luc Xavier, que escolhe na UNE e também entrevistamos a professora. Leonardo, vai falar um pouco mais com a gente. Obrigada. O meu nome é Leandro Marques, nós entrevistamos também o coordenador do curso, o professor João Carvalho, o professor João Carvalho, que falou para a gente que o curso da faculdade estão cada dia buscando melhorar o curso. E o professor João Carvalho, que é o professor João Carvalho, que é o professor João Carvalho, que é o professor João Carvalho. E eles estão tentando melhorar o curso da faculdade, o vizinho, o que ele está fazendo e o doutor disse no vídeo para a gente, falou para a gente no nosso curso. Meu nome é Leonardo Górdias, na entrevista da Virgínia, nós perguntamos a ela sobre a entrevista que eu não vi a Virgínia, para saber dela, porque ela já estava há 13 anos elecionando o NBH. Então, quando a professora tem tanto tempo de casa, isso passa credibilidade para nós, que é justamente porque a gente procurou saber mais acordos do NBH, o que o NBH tem para passar, os alunos, o que ela passou nesse tempo todo. Então, a professora Virgínia, como Leonardo Górdia, é uma professora que já lecionou há mais de 13 anos no NBH, então ela deixa bem claro para a gente como é trabalhar, como é dar aula, como é esse dia a dia acadêmico. Tanto como professora, quanto para a vida pessoal dela, que também serve para o crescimento, para ela também. E quais foram os desafios na elaboração desse trabalho? Nossa, desafios foram bastante. Muito trabalho, muito trabalho. No meu caso, por exemplo, eu tive que fazer o texto, essas coisas todas, de noite, de madrugada. Depois que eu chegava em casa, vindo da faculdade, aí eu entrava na internet, fazia pesquisas, essas coisas todas. Foi difícil, mas foi gostoso. Foi gostoso fazer. E agora, gente, eu só queria saber quais são as expectativas de vocês que estão ingressando agora na área, estão experimentando um pouco do que é o jornalismo, a relação entre o jornalismo e as novas mídias. O que vocês acham em relação ao futuro dessa convergência? Hoje em dia é muito comum. Está acontecendo um fato verídico agora. Acontece protesto, alguém tem celular, vai lá, filma, mostra. Só que, mais do que isso, a gente tem que ser preparado, tem que saber a notícia que a gente está passando. Porque se a gente passa uma notícia errada, isso é muito alarmante. Ficou muito complicado depois de se consertar uma notícia que foi dada errada. Então, assim, acho que a gente está estudando justamente para ter esse preparo, né, no nosso dia a dia, para a gente procurar, cada vez mais, acrescentar, né, para quem está assistindo, para quem está escutando, para quem quer saber realmente da informação. Eu acho que o Bacos já falou tudo. É isso mesmo. Eu, no meu caso, vou citar para tudo rapidinho. Claro. Eu estou fazendo jornalismo, mas eu tenho o segundo curso de graduação. E eu fiz um outro curso, o primeiro ano do BH, e resolvi fazer o jornalismo, porque hoje no mercado você não pode ter apenas um curso só de graduação, você tem que ter pelo menos dois. Eu estou de um ano do BH, e o primeiro curso de jornalismo.